Bom, o Bem na Hora já mostrou muitos exemplos de pessoas que tiveram a oportunidade de serem desonestas, mas optam por fazer o certo. E dessa vez, a história vem de Castilho e envolve uma mulher de 60 anos que por uma confusão, ela se atrapalhou lá e levou pra casa uma sacola com 4 mil reais. 4 mil reais. Os detalhes desse caso você vai ver agora na reportagem do Flávio Zani. Em outubro do ano passado, este casal de catadores de Nova Lusitânia encontrou 2 mil reais no lixo. Na época, eles não tiveram dúvidas e devolveram o dinheiro para o dono, mesmo sabendo que aquela quantia ajudaria muito nas contas do mês. Em julho deste ano, outro exemplo. Dona Devanir encontrou 220 reais na rua. Preso ao dinheiro, tinha um boleto que deveria ser pago naquele dia. Ela pegou o dinheiro e pagou a conta. A Renata, dona do dinheiro e do boleto, nem acreditou quando ficou sabendo do gesto de honestidade da até então desconhecida Devanir. Agora vamos mostrar um caso inédito, que vem de Castilho e que aconteceu na semana passada. A história envolve o comerciante Marcos e a diarista Maria. Tudo começou quando uma sequência de notícias ruins tomou conta da vida do comerciante, dono desta loja de sapatos e artigos esportivos. A semana não estava sendo fácil para o Marcos. Marcos, a loja dele havia sofrido uma tentativa de furto. Chegaram a quebrar a porta de vidro do estabelecimento. Além disso, o Marcos bateu o carro em um outro veículo. E essa maré de azar deixou o comerciante desanimado. Quebrou o blindex, fazia nada, nada, uns três meses que eu tinha colocado. Só que foi bom que a polícia pegou os indivíduos, não conseguiram levar a mercadoria. Mas no mesmo dia eu tive que levar minha mãe em um culto evangélico e cheguei lá e bati no carro. E voltei e já fiquei meio chateado. Mesmo desanimado, Marcos continuou a rotina, atendendo os clientes da loja. Uma dessas clientes foi a dona Maria, que entrou na loja com a filha e a neta. No dia, o Marcos havia deixado, sem querer, uma sacola com quatro mil reais, bem neste local. A dona Maria chegou com uma sacola idêntica e colocou ao lado da sacola do Marcos. Depois de ganhar um sapato de presente da filha, a diarista não percebeu, mas levou as duas sacolas para casa. E pra mim eu estava pegando só uma coisa só. Catei, soquei dentro da sacola e fui embora com aquela sacola. Aí quando eu cheguei lá na minha filha, eu laguei essa sacola em cima da cama e fui pra casa da minha patroa fazer um rosto pra ela. Eu fiz almoço, voltei, tomei banho antes das 11 horas. A minha filha veio e abriu a carteira e conheceu o dono da loja pelo documento dele. Dona Maria tem 60 anos e trabalhando como diarista, ganha por mês 240 reais. Mesmo precisando muito do dinheiro, ela jamais pensou em ficar com a quantia que não era dela. Eu fui criada bem criada. Meu pai não admitia se entrar com lápis dentro de casa dos outros. Eu quando era criança, logo quando eu veio do norte, nós fomos estudar numa escola. Meu pai não pôde comprar a caixa de lápis que foi pra nós. Aí eu fui eu e minha irmã estudar. Eu cheguei em casa e contei, papai, a Zenilda pegou um lápis emprestado. Meu pai falou assim, você não é pra deixar, você é pra cuidar da sua irmã, não deixar, vocês têm que usar o que é de vocês. Enquanto Dona Maria não voltava com o dinheiro, o Marcos ficou desesperado. Ele sequer pensou em olhar nas câmeras de monitoramento o que poderia ter acontecido. Tamanho desespero. Ai, você fica muito perturbado, né? Porque você não sabe por onde mais procurar, né? Você procura em vários lugares e não vê uma solução, você não consegue visualizar. E eu esqueci que aqui na minha loja tem câmera, né? Pra você ter uma ideia, nem lembrei das câmeras pra olhar, porque meu medo é que tivesse lá fora, né? Como lá fora não tem câmera externa, então nem me atentei pra olhar nas imagens internas aqui da loja. De tão nervoso que eu já tava, mas devido vários acontecimentos, você não consegue nem raciocinar direito, né? Mas a maré de azar do Marcos havia sido vencida pela honestidade da Maria. Daqui a pouco você vai ver como essa história terminou. E porque o exemplo de honestidade da diarista serviu de aprendizado para a neta, de nove anos. Que ensinamento você tira dessa atitude da sua avó? Que eu não posso pegar as coisas dos outros. Isso foi um exemplo pra você? Sim. Aí, linda! Bom, o Bem na Hora realmente ama contar histórias de honestidade aqui. Sempre falamos que deveria ser normal esse tipo de gesto, né? Mas como vivemos em uma sociedade corrupta, o que deveria ser normal se torna algo anormal. É, infelizmente. Bom, vamos ver como terminou a história da Dona Maria? Vamos ver? Ela acabou levando pra casa 4 mil reais, que estava em uma sacola que não era dela. Mas ao perceber a confusão, ela não teve dúvidas em fazer o que era certo. Além de lá devolver o dinheiro, a diarista que ganha 240 reais por mês, virou uma professora de cidadania. Vamos ver! Dona Maria entrou na loja do Marcos para comprar um sapato. Ela acabou ganhando o calçado de presente da filha. Mas na hora de ir embora, a diarista de 60 anos pegou, por engano, uma sacola idêntica a que ela também carregava. Dentro da sacola tinha 4 mil reais que pertenciam ao dono da loja, que ficou desesperado com o sumiço do dinheiro. Tudo começou porque geralmente eu entro pela porta da frente da loja. Nesse dia eu entrei pela porta lateral. Como eu estava com várias sacolas, o meu pensamento é que eu teria largado a sacola no chão, na entrada lateral da loja. E entrei só com algumas das sacolas. Aí depois de algum tempo eu tinha um boleto para pagar e fui procurar a minha carteira, onde fica o dinheiro. Aí não estava encontrando mais a sacola. Na minha ideia eu achava que tinha largado lá fora. Aí eu falei, poxa, lixeiro alguém deve ter carregado a bolsa. Não lembrava que tinha largado aqui dentro da loja. Foram algumas horas de muita angústia, até que a Dona Maria retornou para a loja para devolver cada centavo. E quando eu cheguei aqui, ele já estava lá dentro desesperado, atrás desse dinheiro. Falei assim, não filho, está todo o seu dinheirinho aqui, pode contar, pode olhar, está tudo o seu dinheirinho. Do jeito que nós achamos, está tudo o seu dinheirinho. Aí ele veio chorando, enxugou o rosto, aí veio e agradeceu. O gesto de honestidade surpreendeu o Marcos, que não imaginava que ele teria de volta a quantia que havia desaparecido. Eu acho que sou uma pessoa do bem também, não costumo levar vantagem em cima das pessoas em nada. Tendo fazer minha parte como cidadão também. E ela mostrou que ela e todos nós merecemos um voto de confiança num país que está tão desolado, com tanta corrupção, com tantas pessoas ruins. No dia da confusão, o comerciante recompensou a diarista pela atitude. Ele deu 100 reais pela honestidade dela, mas não parou por aí. Ela quer furar um poço, acho que ela trazendo a casa dela, falou que falta uns mil reais. Eu estou com bastante dívidas, não vou falar que eu estou sobrando dinheiro, mas eu vou assumir a responsabilidade de doar esse dinheiro para ela, para ela acabar de furar o poço que ela tanto precisa. Quer dizer, você vai dar esse dinheiro? Dinheiro para ela. Mil reais? Mil reais. Eu agradeço a ele, mas se ele não pudesse me dar esse dinheiro, só o que eu sinto de ter entregado dinheiro para ele, para mim eu estou muito feliz. Mais do que o dinheiro pago pela honestidade dela, o gesto do bem virou exemplo para a neta da diarista. Que ensinamento você tira dessa atitude da sua avó? Que eu não posso pegar as coisas dos outros. Isso foi um exemplo para você? Sim. Se não tivesse documento, eu ia no delegacia entregar, para ele se caçar, que era o dono, porque eu não ia ficar com aquele dinheiro. Desta vez, a história teve um final feliz. O Marcos não perdeu o dinheiro. Dona Maria deu um show de honestidade e ainda ganhou um amigo, além de uma boa recompensa. E a Cainanda aprendeu uma lição muito importante. Mas ainda tem um detalhe que precisa ser esclarecido. Na sacola do Marcos tinha um rádio e o dinheiro, a carteira com o dinheiro. E na sua sacola? Na minha sacola só tinha um frango. Um frango? Um frango, um frango carpira, grande. Grande? É. Então o peso era parecido. Para mim, eu acho que era tudo igual. E é verdade que esse frango ainda existe? Nossa, está ali na geladeira. Na geladeira? É, está na geladeira da minha patroa aqui, ó. Deixa eu ver, cadê o frango? Então tinha, olha só, um frango na sacola da Maria. Olha o frango caipira. Ah, olha aqui o frango. Olha o frango. Na sua sacola tinha esse frango. Tinha esse frangão aqui, ó. Quando é que esse frango vai para a panela? Vai hoje. Ah, passamos bem, olha só. Porque minha patroa vem almoçar um e meio, então dá tempo de fazer. Então a gente tem duas horas para fazer o frango. É, isso mesmo. Que Deus proteja vocês no serviço de vocês, que não aconteça nada de ruim para vocês, tá? Que Deus proteja lá o SBT, lá os donos, lá. Que dê em dobro tudo bondade que você faz para os outros, que você receba em dobro. Certo? Muito obrigado. Gente, que coração que tem essa mulher. Dá um abraço. Aí, coisa boa, Dona Maria. Parabéns, viu? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto